Oi, o que eu quero vestir? Vestir. Você já quer tirar sua pijaminha? Deixa eu ver, mostra pro pessoal o vestido que você quer vestir. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, feriadinho. São, sei lá, nove e pouca da manhã, nove horas. E eu estou indo tomar café na casa da mamãe. Quer falar? Oi, filha. Quer? Acho que a Aline não quer falar oi. Então, onde que nós estamos indo? Embora. Na casa da avó? Mãe. Da avó mãe? Da avó mãe. Então é isso, estamos indo lá na casa da minha mãe. Na avó mãe. Pessoal, estou fazendo exercício aqui no prédio. Estou achando incrível, eu deveria estar fazendo a mesma coisa. Então, vamos. Bom dia. Não, não me filme não. Você está com o meu cocô? Olha aqui. Você está linda, mãe, de pijaminha? Nossa senhora. Olha essa calça fofa. Ó, que lindinha. Eu não estou com o meu cocô aqui hoje, não. Você está, filha, linda. Você acha que está um pouco frio para esse look, você não acha, não? Como você está? Uma muita saudade mesmo. Você está carente hoje? Não, está só sem comida em casa mesmo. Eu vim comer aqui. Não, da avó não. Não quer que filma a avó não? Eu não. Mãe, eu trouxe um presente para você que eu mesmo comprei. Aham. Nossa, nem acredito. Ficou para esse novembro do ano passado. Ah, não. Esse é para mim. Esse é da vovó. A vovó vai para a neve. Eu vou deixar você colocar. Não, vovó. Eu não tenho nenhum desse. Esse é de tampa a orelha. Ele vai ficar quentinho lá na neve. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, nossa, está tão descabelado. Eu não tenho nenhum. Compra faminho. Compra. E rosa. Vamos ver se a blusa vai servir, né? Eu quero a neném. O quê? Menos que eu perdi o meu, pão doura. Nossa. Ah, mas a manga dela não tem fluflu, não. Ah, então vai. Então, vou... Serviu, mãe? Deixa eu ver. Ah, está quentinha. Está gostosa. Mas é coxadinha. Deixa eu ver se dá para fechar. Nossa, pode vir, dona Neve, que eu estou preparada. Chegou. Ah, será? Cadê? Oi, gente. Bom, eu saí da casa da minha mãe e vim para casa. Na verdade, são três horas da tarde. Ah, eu tomei café com ela. Fiquei lá. Tipo, a gente ficou só vendo coisa de compra. Porque minha mãe veio viajar para o exterior da vida. E eu não vou com ela. Mas ela me pediu ajuda para ficar comprando roupa de inverno. Então, a gente estava na internet vendo essas coisas. E... Era só isso. A gente não estava fazendo nada de mais. E... Agora eu estou em casa. Ai, desculpa. Até só lancei. Oh, tem. Talvez não tem. Eu estou em casa pensando no que eu vou almoçar. Eu queria uma pizza. Uma Coca-Cola. Mas eu não estou tomando refrigerante. Vocês que sempre me julgaram porque eu tomava refri. Agora é o seu momento. Eu estou tentando diminuir. E... Não estou tomando. Mas eu queria uma pizza com Coca. Não vou pedir. Porque eu estou sem tempo. Mas... Estou economizando, gente. Estou economizando muito, muito, muito. Tem muita coisa para gastar. Ai, enfim. Aqui em casa tem lasanha que eu fiz. Congelei várias proporçõezinhas. Deixa eu mostrar para vocês como que está. Eu não sei se eu faço uma lasanha. Ou se eu faço uma coisa mais light. Quer ver? Está vendo? Eu congelei as lasanhas aqui, ó. Eu esqueci de botar a tampa. Esqueci. E daí? O que que tem? Então eu não sei se eu faço a lasanha. Ou se eu faço uma couve-floraçada. Também seria ótimo. Mais light. Não sei. Ah. Também está acontecendo uma coisa. Aqui no prédio está tendo um racionamento de gás. E como é gás encanado. Então eles só abrem o gás três horários do dia. Que é de, sei lá, sete e meia às oito e meia da manhã. Depois de onze e meia da manhã até uma e meia da tarde. E depois seis horas da tarde até oito e meia da noite. Esses são os horários que tem gás aqui no meu prédio. Por causa do racionamento. Por causa da greve, etc e tal. Porque não está chegando gás de cozinha. Enfim. Então agora, se eu quiser fazer alguma coisa com gás, não tem como. Não tem como. Então ou eu peço, ou eu invento alguma coisa. Ou eu espero. Agora são três horas, não tem gás. Vou até tentar aqui. Não tem gás. Então faço alguma coisa no micro-ondas. Não sei. Ai, eu quero terminar de assistir meu filme Kissing Booth. Comecei ontem, mas não terminei. Então talvez eu faça isso. E é. Aproveitar a feriadinha pra descansar. Gente do céu, que vergonha de vlog. Sinceramente. Por isso que eu falo. Vou gravar vlog como. Usei o dia de hoje pra ficar deitada. Não fiz nada. Agora eu vou jantar. Eu só esquentei uma comidinha que já estava pronta. E quero mostrar pra vocês que comidinha gostosa, nutritiva, vegana, barata. E tem receita no meu Instagram. Eu tenho uma abazinha lá, nos destaques, escrito receitas. E lá tem receita de a maioria das coisas que eu faço, que são tipo de carninha, sabe? Veganas ou vegetarianas. Então, mentira, isso daqui não é vegano. Ele tem ovo. Ele tem ovo. Mas a receita tá lá, se vocês quiserem. Meu Instagram é eladiniz. E a receita é dessa carninha vegetariana, sem carne. Tá lá pra vocês. Vou mostrar o prato. Olha, essa é a minha comidinha de hoje. Aqui tem a minha carninha de lentilha, com cebola e tirinhas de berinjela. Coloco bastante shoyu pra ela ficar escurinha assim. E a receita tá no meu Instagram, tá gente? Pode ir lá. Arroz integral com feijão. E aqui é uma abóbora bem cozidinha. Quase um purê. Eu faço com a casca mesmo, porque eu tenho preguiça de descascar. Casca bem lavadinha. Algumas pessoas comem a casca, eu ainda não evoluí neste nível. E um copão de água, que tá aqui. E é isso, vou jantar. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Itália? É um meme, mãe. Não é da sua geração, entendeu? Seguinte. Ontem eu tava fazendo vlog, só que aí eu fiz vários nadas. Então o vlog não ficou interessante. Então eu resolvi juntar com o vlog de hoje. Que hoje eu vou fazer uma coisa interessante. Ou seja, andar no shopping o dia inteiro e não comprar nada pra mim. Olha que legal. Eu vou ajudar minha mãe. Falar oi, mami. Peraí, peraí, peraí. A pessoa não consegue falar oi de dia ao mesmo tempo. Não, porque eu tava vendo a moto ali, ó. A concentração vai diminuindo com a idade, entendeu? Mentira, mas você tá show, velho. E a minha mãe está indo viajar. Porque a filha do meu padrasto vai fazer intercâmbio na Dinamarca. E aí a minha mãe vai lá meter o furico lá. Então ela tem que comprar roupa de inverno. Então minha mãe já está fazendo as coisas dela bem antecipadamente. Porque nós estamos em junho. Hoje é 1º de junho. Feliz junho pra vocês. Hoje é aniversário do meu primo Matheus. Matheus não vai assistir esse vlog. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu não sei o que é o aniversário do Matheus. E enfim. Só que o que a Bonita fez? Ela deixou o cartão de crédito dela no trabalho. E hoje ela não trabalha. Hoje é sexta-feira. Ela emendou o feriado. Não trabalha. Mas tem que ir lá no serviço buscar o cartão pra gente ir pro shopping. Então estamos indo fazer isso. Buscar o cartão. Depois a gente vai pro shopping comprar roupas de inverno pra mamãe. Vamos montar uns looks pra ela. Vou filmar pra vocês verem. Porque o look de inverno da minha mãe quando a gente viaja é o seguinte. Ela põe um casacão, uma calça jeans clara e um tênis de corrida. Um tênis de mola horrível. Gente, não faz sentido. Não, não acho bonito. O negócio é praticidade, conforto. Agora ela tá querendo me produzir com uns negócios. Como é que eu vou andar, gente? A Europa você anda pra caramba. Mas vamos lá ver o que vai dar isso. Ela mesma tava vendo vídeo de look no YouTube. Falou assim, filha, vem cá pra você ver essa mulher aqui. Olha esse look. Ela coloca saia no inverno. Que não sei o que. Ela tá toda empolgada querendo comprar uma saia. Então nós vamos lá fazer uns looks de inverno para a mamãe. E... O que mais? É isso. Eu tô indo, na verdade, só pra ver se eu consigo ganhar uma brusinha. Tô precisando saber... Olha esse lookinho que eu achei aqui. Que legal. Vestidinho de lã também. Acho que vai ficar legal isso aí, hein? Olha só. Minha mãe tá me mostrando esse lookinho aqui. Vamos achar um lookinho assim pra você, tá mãe? Vai ficar lindo. Vai pôr um casaco, um negócio assim, vai ficar quentinha? Eu acho que você vai ficar linda com essa roupa, mãe. O problema é que a moça é linda e gostosa. Você também é linda e gostosa, minha filha. Acorda pra vida. Ah, mas olha aqui, ela não tem uma gota de barriga. Olha, espissa aqui. E daí, meu amor? Você é gostosa do mesmo jeito. Vamos ver. Enfim, vamos lá achar uma roupa de mulher não só gostosa, gostosíssima, entendeu? Ela é gostosa, você é gostosíssima. Essa que é a categoria. Aham, Cláudia. Senta lá. Então nós vamos lá fazer isso. Eu quero mostrar pra vocês um produto que eu tô usando na minha boca, que eu tô gostando muito de inverno. Que eu recebi quando eu tava amamentando a Olivia ainda. Tipo assim, no final da minha amamentação, eu quero mostrar pra vocês. Muito bom. É uma pomada de lanolina, na verdade, pra passar no peito quando você tá com o peito rachado, sabe? Mas eu tô usando muito na minha boca e aqui no cantinho do meu nariz quando fica ressecado. É da marca Fami Vita. E parece que é, tipo assim, uma coisa bem natural, sabe? Produção caseira, eu acho. Não caseira, né? Mas uma produção menor. E aí não me pagaram nem nada pra falar isso. Só tô falando porque eu gostei mesmo. E vou mostrar porque é muito bom pra boca. Mesmo as mulheres que não estão amamentando, passem lanolina nas bocas de vocês. Que é muito bom. É, tipo assim, quase acabando. Eu já apertei isso aqui tudo. E minha unha tá amarela porque eu tava comendo abóbora com a mão. E aí aconteceu isso. E aí é isso. Comprei esse produto. Foi muito bom. Fami Vita. Falem que vocês viram. Vocês viram? Nossa! Nossa senhora! Falem que vocês viram no meu canal. Eu falo assim, ah, eu conheci esse produto dela, diria, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Vamos para o shopping, né, mami? Uhul! Quem ama gastar? Todo mundo, só que, né, tá difícil. Nem todo mundo tem dinheiro. Eu também não tenho, não. Eu, inclusive, tô nem levando cartão. Olha o que eu tô levando pro shopping. Meu hidratante é a chave da minha casa. Mais nada. Porque se eu ver um blusa que eu quero, eu não tenho dinheiro pra comprar, entendeu? Rotativo, gasolina, já acabou com a minha vida. Será que duas coisas que eu tô precisando? Três coisas que eu tô precisando, mãe. E o que que eu tenho com isso? Não, você vai me dar de presente. Eu tô precisando de um brinco grande, dourado, tipo uma argola grossa. Supérfluo. Tipo assim, uma coisa mais anos 70, 80, sabe? Supérfluo. Tô precisando de blusa pra trabalhar. Supérfluo. Não é supérfluo. E de um lenço colorido pra amarrar meu cabelo. Supérfluo também. Se for comida, eu compro. Tirando isso, vai ganhar mais nada. Que absurdo. Então tá bom, eu vou negociar aqui meus necessários. Beijo. Gente, olha o que aconteceu. A gente chegou no estacionamento do shopping. Minha mãe mandou jogar o ticket fora, que ela ia parar em outro estacionamento. Aí eu rasguei. E a gente precisava disso aqui pra sair. Agora a gente vai ter que ir lá fazer um relatório pra poder sair do shopping. Porque eu rasguei o trem do estacionamento. Agora tem que fazer outro. Ah, minha mãe também mandou jogar fora, uai. Ela mandou ir rasgar. Mas jogar fora e rasgar dá no mesmo. Não. Falei que era só pra você pôr no lixinho do carro. Então vamos agora, né? Vamos. Primeiro lookinho de mami. Blusa branca, calça de seradinha, de corinha. Gostou ou não? Gostei. Porque eu acho que com a bota essa calça vai ficar legal. É. E eu acho que a bota, tipo, tem que assim, ir com uma outra calça de flitz por dentro. É. Mais diferentezinho do que você usa normalmente, né? É. Próximo lookinho. Eu acho que você tem que subir mais a saia, mãe. Daqui? É. Aham, exatamente aí. Gostou? Achei fofo. Levanta as costas. Achei bonitinho. Foi com o casaco. Deixa eu ver. É isso que eu ia fazer agora. Porque eu tenho que pensar que lá... Você vai ter que ficar de casado, você também. Ai, ela ficou muito fofa. Sério, essa tá muito fofa, mãe. Tô parecendo comigo essa roupa. Não tá? Mas vai nem aparecer o detalhe. Olha o próximo lookinho. Eu amei. É só essa make que a gente não tá gostando. Ela é tipo de veludo. Mas a calça de corinho... Tá linda essa, viu, mami? Curti. Você curtiu? Socorro. Olha essa deusa. Olha essa deusa. Tá muito linda, mãe. Sério. Sem palavras. Maravilhoso. Você gostou? Espera. Olha, eu também vou ganhar uma roupinha. Eu escolhi essa calça aqui. Que ela é de cintura bem mais alta. Porque normalmente eu uso... Tipo assim, acima do umbigo, sabe? Você acha que eu vou lá pegar uma dessa aqui, Marcelo? Acho. Acho. Mas eu vou levar essa comprida e essa daqui? É. Eu acho que você deve fazer isso. Né? Mostra. E essa calça que eu escolhi, ela tem assim amarradinha. Assim do lado. Mas você pode ir lá? Não vou lá, mãe. Porque eu já vou aqui sem roupa, né, Marcelo? Você tá de vestido. Olha essa bolsa aqui que eu tô totalmente pirando nela. Precisa ser essa bolsa na minha vida. Como que abre? Ah, tá. É assim. Ai, eu quero muito essa bolsa de palha. Olha que coisa mais foca. Olha que ela é de chebrezinha, de estradinha por dentro. Queria que fosse maior, na verdade. É assim que eu gosto. Agora, olha, hora de almoço. A gente foi no chinês. Mamãezinha tá almoçando. Nem um verde no prato. Eu também não tô falando essas coisas, não. Mas, pelo menos, eu tô tomando suco. Eu não tô tomando refrigerante. Né, mãe? Adeus do Lich 2018, 2019. Comprar fruta. E não tem fruta. Não tem fruta. Não tem fruta no supermercado direito. Melão, maçã e pêra. Só. Então, vou ter que comprar depois. É, goiaba. Goiaba. A mãezinha tá que escolhe. Oi, gente. Vim finalizar o vlog que eu filmei ontem. E depois que eu saí do shopping com a minha mãe, eu não fiz nada. Vim pra casa e agora eu estou aqui com a tia Maria. A gente tá fazendo biscoito frito. Hoje é sábado. Busquei ela lá na casa dela. Pra ela ver o carro que ela mesma me deu. E aí, a gente veio aqui pra casa. E estamos comendo biscoito frito. Quer dizer, não tá mais que acabou. Tava bom, tia? Meu biscoito frito? Hein? Tava bom, meu biscoito frito? Tava. Muito bom ou pouco bom? Comi até. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai assistir filme? Você gosta de filme de romance, de comédia, de quê? Agora eu me vou deitar. Não vai ver filme, não? Vai adormir. E jantar. Talvez, né? Jantar. Então, com essa informação, eu vou encerrar o meu vlog e dizer tchau pra vocês. Qualquer outro dia estarem de volta. E um beijo. Tchau.